Beleza galera, boa noite, boa noite a todos vocês que estão conectados, conectados aqui conosco, conectados aqui com o canal Educação, tá? E que certamente, né, tá esperando aí a nossa aulinha de Biologia, deixa eu mandar um abraço especial para os polos que já estão conectados conosco, eu sou o professor Técio Câmara, sou professor de Biologia do canal, você já conhece. Então deixa eu mandar um abraço aqui para Lesbão Veloso, para Guaribas, Hugo Napoleão, Jeromênia, Oeiras, a nossa primeira capital, Pajeú do Piauí, Santa Cruz do Piauí, São Francisco do Piauí, cinco. Um abraço a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos, vocês já sabem, qualquer dúvida que tiver, por favor, para e pergunta. Professor, eu preciso tirar essa dúvida bem aqui, sem problema nenhum. Beleza galera? Show, show, lindo e maravilhoso, vamos lá então. Bom, a nossa aula de hoje é uma aula muito importante, por quê? Porque nós vamos falar sobre digestão, a gente já vem aí numa sequência, numa sequência desse conteúdo, conteúdo relacionado à alimentação, pronto. Primeiro nós trabalhamos a parte alimentar em si, e agora nós vamos falar sobre a alimentação, mas trazendo para o lado da fisiologia, da fisiologia. Então, nós temos aqui, pessoal, como objeto do conhecimento aí, funções da parede de nutrição, e reconhecer que o objetivo da nossa aula de hoje, que a alimentação é requisito fundamental para os processos vitais e adaptativos dos seres vivos. Então, gente, na verdade, o que nós temos aqui, quando a gente trata da parte de digestão, é exatamente isso aí, né? O nosso tema de gestório, ele é representado, aí nesse caso, por esse desenhozinho lindo, bem legal, do estômago, né? Aqui eu tenho o esôfago subindo, né? Claro que isso aqui não é o que eu vou trabalhar mesmo, que eu estou só aproveitando para fazer uma revisãozinha aqui, olha aí o esôfago, né? Aqui você tem o estômago, aqui você tem o estômago, curvatura maior do estômago, essa aqui, ó, curvatura menor do estômago, aqui você tem o antropilórico, essa regiãozinha aqui, ó, e aqui você tem o duodeno. Aí só aí você tem cárdia, que é uma válvulazinha aqui, ó, e piloro, que é outra válvulazinha aqui. Ou seja, gente, nós temos aí, num pedacinho só do nosso tema de gestório, um monte de estrutura. Cara, quanta estrutura, hein? Quanta estrutura. Realmente é muita coisa, tá? Mas, como o nosso foco, como o nosso objetivo é trabalhar, sim, a questão da digestão, então vamos lá? Né? Então vamos lá. Gente, o que é a digestão? Gestão, pessoal, nada mais é do que um conjunto de transformações transformações, divididas em dois grupos, né? Transformações químicas e transformações físicas. Transformações químicas e transformações físicas. E aí eu quero dividir para vocês os dois grupos aí. Vai culminar com o quê, professor? Essas transformações químicas e físicas. vão dar onde isso daí, hein? Vão dar exatamente no ponto onde você tem uma divisão onde os alimentos possam ser absorvidos. Este é o grande detalhe. É aí que tem que parar. Porque o que interessa para mim é o alimento sendo absorvido. Se esse alimento não for absorvido, para mim não interessa. Não serve para nada. E por isso, para que isso aconteça, o que é que eu estou fazendo aqui? Dividindo em dois processos. Um chamado de processo físico, esse que está do teu lado esquerdo aí. Divididos em mastigação, deglutição, peristaltismo, emulsificação das gorduras. Perceba que não há modificação química. Não há transformação química. Apenas física. Não tem transformação química, galera. Só tem transformação física. Tá? E aí, do outro lado, com o processo químico, você tem a hidrólise enzimática. Aí sim. Aí você tem uma alteração realmente química do alimento. Tá? Aí é uma alteração química do alimento. A mudança que vai fazer com que esse alimento possa sendo quebrado. Agora, ele possa ser absorvido pelo nosso organismo. Tranquilo? Muito bem. Anatomia do sistema digestório. Agora que sim. É o que mais nos interessa. Gente, o processo digestório começa na boca. A digestão... Começa na boca. Claro. Não é a digestão de qualquer coisa que começa na boca. Não é. Definitivamente não é. É a digestão de alguns alimentos. Aqueles alimentos que apresentam como substância amido. O amido tem sua digestão ocorrendo em dois lugares. Dois. A boca e o intestino delgado. No estômago, não. Mas na boca e no intestino delgado, sim. Então, a nossa alimentação, portanto, ela entra pela boca, muito embora, do ponto de vista... E termina no ânus, né? Mas quando eu falo sobre animais do ponto de vista da protostomia ou da deuterostomia, a coisa é diferente. Nós somos animais deuterostômios. Antibostômios significa dizer que durante o desenvolvimento embrionário, o blastóporo, que é o orifício, que dá origem ali ao sistema digestório, ainda no início do desenvolvimento embrionário, ele ao invés de começar a formar primeiramente a boca, no caso dos cordados, nós, por exemplo, nós iniciamos essa formação pelo ânus e não pela boca. Então, o nosso tubo digestório começa no ânus e termina na boca. Mas, do ponto de vista fisiológico, ele começa na boca e termina no ânus. Que é o que nós estamos vendo. Boca, faringe, esôfago e a laringe, professor. Gente, laringe é sistema respiratório. Esôfago, estômago, estômago, estômago é uma porçãozinha dilatada aí, estômago. Aí vem intestino delgado, aí vem colo ascendente do intestino grosso, transverso, descendente sigmoide reto e ânus. Então, isso é a sequênciazinha toda, bonitinha, bacaninha, do nosso sistema digestório. Tranquilo, galera? Fácil, sem dificuldade. Para que tudo isso, hein, professor? Gente, é muita coisa, sabe? É muito nomezinho. São muitas coisas aí que vão sendo, vão se formando, estruturando o nosso sistema digestório. Agora, e, é, para que isso? Gente, na verdade, tudo isso existe por um objetivo. Qual que é esse objetivo? O objetivo é que nós possamos pegar o alimento e transforme-o em algo que possa ser absorvido pelo nosso organismo. Por exemplo, você gosta de comer uma pecanhazinha suculenta? É bom, né? Gente, vamos combinar, é uma delícia. É uma delícia. Você gosta ou não gosta? Pois é, cara. Só que, essa pecanha suculenta deliciosa, ela só pode ser absorvida dos seus nutrientes quando ela é digerida. E a digestão, ela só acontece quando os alimentos são quebrados, tanto físicos quanto quimicamente. Enquanto eles não forem quebrados, não tem como isso acontecer. Então, por exemplo, a carne. A carne é rica em proteína, mas a proteína é uma molécula grande. É uma molécula grande. Então, ela precisa ser quebrada inicialmente e depois, depois dela ser quebrada, é que ela vai ser transformada em moléculas menores. Tá bom? E assim acontece com muitos desses alimentos. Alguns não precisam. É o caso, por exemplo, da água, do sábio mineral, de vitamina. Do jeito que elas estão ali, elas são absorvidas diretamente. Agora, moléculas grandes, macromoléculas, como proteína, polissacarídeo, lipídio, ácido nucleico, tudo isso precisa ser quebrado. E aí, uma vez quebrada, é transformada em substâncias que possam ser absorvidas. Professor, mas bem aqui embaixo eu estou vendo celulose. Celulose? Celulose? Celulose, pessoal, é isso aqui. Volta pra cá, Dornelis. Volta pra cá. Mostra esse balcão aqui, ó. Mostra essa bancada aqui, ó. É o novo, chama de balcão, ó. Eita, zerado. Bancada. Já foi? É porque travou. Ah, beleza. Certo, beleza. Pronto, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Essa bancadazinha aqui, tá? Ela é toda feita de madeira. Madeira é celulose. Madeira é celulose, gente. Então, preste atenção. Quer dizer, então, professor, que a gente come isso aqui? Não, é exatamente o contrário. Quando você, ao se alimentar, come alguma coisa que tenha celulose, como alguma coisa que tenha celulose, tá? Esta alguma coisa, ela não é digerida, porque nós não temos, do ponto de vista evolutivo, a capacidade de digerir celulose. Mas, ela serve para nos ajudar na questão do trânsito intestinal. Pessoas que têm prisão de vento, por exemplo, precisam comer alimentos ricos em celulose. Tá bom? Olha aí a proteína, como eu tinha dito. Se transforma em aminoácido, polissacarídeo, amido, por exemplo, se transforma em mono. Lipídio, gordura, se transforma em ácido graxo e glicerol. Ácido nucleico, se transforma em nucleotídeo. Ninguém chega no supermercado, nem num frigorifo, pedindo um quilo de ácido nucleico. Você chega pedindo um quilo de carne. Mas, essa carne, ela contém células. Essas células contém em seu interior núcleo, e no núcleo interior tem ácido nucleico. Beleza. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bom, mas só que tudo começa por onde, gente? Pela boca, né? Tudo começa pela boca. Tudo começa pela boca. Então, se você observar aí, a boca sem dente é horrível. Não dá para fazer muita coisa, não. Né? O cara, no máximo, pega ali a comida, joga para um lado, joga para o outro, e arrocha para dentro. No máximo, não tem muita coisa para fazer, não. Não tem muita coisa para fazer. Olha aí a sequênciazinha dos nossos dentes. Coisinha linda, né? Os dentes da gente. Tão importante. Né? Olha eles aí. Então, o nosso dente, pessoal, a nossa dentição, ela é dividida em quatro quadrantes. Assim, ó. Pã, pã. Olha aí. Olha que coisa linda. Então, aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo, aqui é o terceiro, e aqui é o quarto quadrante. Tá? Então, nós temos oito dentes em cada quadrante, eles se repetem. Cada quadrante desses tem oito dentes. Cisílio central, lateral, canino, primeiro pré, segundo pré, primeiro, segundo, terceiro molar. Ó, esses caras, esses caras se repetem. Tá bom? Esses caras se repetem. O terceiro molar, que é o chamado dente do siso, né? Dente do siso. Aí, ó. Essa é a nossa boca. Os dentes vão servir para quê? Para triturar o alimento, para rasgar a carne. Facilitando o processo de digestão. Beleza, galera? Muito bem. Movimentos peristálticos. Movimentos peristálticos. Gente, o que é o movimento, ou o que são os movimentos peristálticos? Movimentos peristálticos são movimentos de contração da musculatura lisa do nosso tubo digestório. Nesse caso aqui, na altura do esôfago. O que ele está mostrando aqui, é o nosso esôfago empurrando o bolo alimentar do início até o estômago. Quer dizer, logo abaixo da boca, quando você deglute, quando você engole, até chegar no estômago. Tá bom? Então, está chegando aí, ó. Olha aí, o alimento. Professor, eu posso ajudar nisso? Cara, nisso daí, não. Tá? É, infelizmente não. Tá certo? Você, o alimento fica com você até o momento em que você mastigou, mastigou, está ali na boca. Saiu da boca, deglutiu, foi para o esôfago, aí não é mais com você. Eu posso lhe colocar de cabeça para baixo. Esse alimento ainda vai, a sensação é que não deve ser agradável, né? Mas o alimento ainda sim vai parar lá no seu estômago. Por quê? Porque a musculatura do esôfago, ele vai empurrar o alimento até o estômago. A musculatura lisa, tá bom? Quando o alimento chega na boca, ele é alimento mesmo, ele não foi feito nada, não aconteceu nada com ele ainda. Mas quando ele se mistura com a saliva, ele deixa de ser alimento e passa a ser bolo alimentar. Esse bolo alimentar só recebe esse nome porque ele está misturado, misturado com a saliva. E aí esse bolo alimentar, ao ser misturado com a saliva, ao ser misturado, desculpa, com o suco gástrico lá no estômago, ele vira quimo. Quimo. Quimo é quando você tem o bolo alimentar, ao sair da boca, misturado com o suco gástrico. Esse quimo lá no intestino delgado, ao se misturar com o suco pancreático, com o suco entérico e com a bile, ele vira o que nós chamamos de quilo. Ele vira o que nós chamamos de quilo. Então nós temos aí, os três nomes dados, bolo alimentar, quimo e quilo, a o alimento quando vai se misturando ao longo do trato gástrico intestinal. Beleza? Pronto, saímos do esôfago, tínhamos saído da boca, né? Do esôfago, agora vamos para o estômago. O estômago é esse pedaço aqui, gente, ó. É esse pedacinho aí, ó. Essa bolsa dilatada, onde você tem células que vão eliminar suco gástrico. Gente, aqui você tem a HCL, principal componente do suco gástrico, tornando, portanto, o ambiente o quê? Ácido. Tornando o ambiente ácido. O nosso suco gástrico, ele é ácido. Por que ele é ácido? Por causa da presença do HCL, do ácido clorídrico. É ele que torna o pH ácido, aliás, é ácido para caramba, hein, gente? É bem ácido. Por isso que a pessoa que tem refluxo, sente aquela ardência na garganta, né? Pois é, por que isso acontece? Aqui você tem uma válvula, chamada de cárdia, que impede o refluxo desse suco gástrico, impedindo de voltar para o esôfago. Só que o esôfago, por que você sente aquele ardor no esôfago e não sente lá no estômago? Por uma razão muito simples. O esôfago não é uma estrutura preparada, adaptada, melhorada, estruturada para receber conteúdo ácido. Não é. Não é. Tá? De jeito nenhum. Saiu do estômago, onde você tem digestão de várias substâncias, aí ele vai para o intestino delgado. O intestino delgado é essa tripa, que o pessoal chama, tripa fina, dividida em três partes, duodeno, jejuno e híleo. Primeira porção do nosso intestino delgado é o duodeno, está ligado ao estômago. E é uma das porções mais importantes do nosso intestino delgado. Porque é lá que acontece a maior parte dos finalmentes, vamos dizer assim, né, da digestão do alimento. Detalhe, hein, gente. Até agora houve digestão, na boca, no estômago. Mas a absorção de nutrientes só acontece, só acontece no intestino delgado. E em nenhum outro lugar. E em nenhum outro lugar. Só no intestino delgado. Somente. Tá? Não tem outro lugar. Então, se você observar aí, o intestino delgado é o lugar adequado, né, gente, para isso. Professores, se não houver absorção de nutrientes no intestino delgado, hã? Se não houver? Se não houver absorção de nutrientes no intestino delgado, não haverá mais. Porque no intestino grosso, você só tem formação e acúmulo das fezes e produção de vitamina K e B12. Só tem isso. Você não tem. E a absorção de água também. Se dá lá no intestino grosso. Mas a absorção de nutrientes, não. O intestino grosso é essa parte aqui, ó. Vou já falar sobre ele. Essa aqui, ó. Essa meio azulada aí, sei lá. Né? Tá bom? Professor, e as glândulas anexas? Porque tem, né? O nosso sistema digestório tem glândulas que nos auxiliam no processo de digestão. Que glândulas são essas? Chamar de glândulas anexas. Quais são elas? Então, nós temos o... O fígado, o pâncreas, são duas glândulas extremamente importantes. São glândulas anexas importantes. A vesícula biliar, tudo isso é importante. Tudo isso é importante. Pessoal, o fígado é esse órgão grandão, de coloração escura. Tá? Beleza, galera? Então, esse fígado é esse negoção. Então, ó, pessoal. Presta atenção. Ó o fígado aqui, esse grandão aqui, cara, ó. 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 Professor, esse negócio verde aqui embaixo dele é o quê? Vesícula biliar. O fígado produz a bile. Aí ela desce pelo canal colédico. E se armazena na vesícula biliar. Quando tem necessidade, a bile vai lá e é lançada no duodeno. Quando é isso, professor? Quando tem gordura. Quando tem gordura. Por isso, pessoas que tiveram vesícula biliar retirada, tem que ter um certo cuidado de não comer coisa muito gordurosa, principalmente à noite. Porque o processo de gestão vai ficar o quê? Vai ficar... Já vai ficar difícil, né? Isso é normal. À noite, a digestão já é um pouco mais dificultada por conta da presença... A gordura é uma substância mais difícil de digerir, né? Beleza? E o pâncreas, que produz suco pancreático, também é lançado aqui no duodeno. O mesmo canalzinho que sai o canal colédico é o mesmo do pâncreas. Mesminho. Sai por aí. O suco pancreático é lançado por ele, por esse canalzinho aí. E aí, professor? E aí, o suco pancreático vai digerir, ajudar a digerir as outras substâncias. Olha o que eu tinha dito a vocês sobre o intestino delgado, lugar onde ocorre a absorção. A absorção acontece por causa das vilosidades intestinais. O sangue migra para cá. Essas vilosidades, elas aumentam durante o processo de gestório, facilitando, preparando para absorver nutrientes. Beleza? E olha aí o intestino grosso, que eu tinha dito a vocês. Está aí ele, ó. Três partes. Eu vou chamar isso aqui de um, vou chamar isso aqui de dois, vou chamar isso aqui de três. Então, você tem aí, intestino grosso, colo ascendente, colo transverso, colo descendente. Aí, aqui você tem sigmoide, reto e ânus. Sigmoide, reto e ânus. Beleza? Tranquilo, tranquilo, galerinha? Pronto, isso é o intestino grosso. Professor, o que acontece aqui? Acontece absorção de água, formação e acúmulo de fezes, produção de vitamina K e B12. É aí. Finalizou, o que não for digerido vira as fezes, que serão eliminadas. Esse é o nosso processo de gestório. Volta para mim, por favor, o Rafael Dornelis. Beleza, galera. Nós vamos agora, quando a gente termina o nosso conteúdo, você sabe que a gente sempre faz questões, justamente para poder fazer com que a gente possa... Vamos ver se aprendeu alguma coisa, né, gente? Porque não adianta só falar de teoria sem ter, sem fazer questões. Não adianta. Se você não aprendeu, se você não fez... Se você aprendeu alguma coisa, você tem como responder. Concorda? Então, eu vou botar a questão na tela e quero a participação de vocês, por gentileza. Tá bom? Pedi a participação de vocês aí pelo chat do IPTV. E você que está assistindo pelo YouTube, coloca a sua participação aí, seu gabarito pelo YouTube. Questão de número um diz assim. Qual cirurgia comprometeria mais a função do sistema de gestório? E por quê? Qual delas? A remoção dos 20 primeiros, 25 centímetros iniciais do intestino delgado, que a gente chama de duodento, ou a remoção de igual porção do intestino grosso? Qual dos dois vai ter mais consequência, comprometeria mais a função de gestória? Qual dos dois? Dois minutos, galera. E eu volto com o gabarito e o comentário. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal de Conceição do Canindé. Um, porque também tem Conceição do Canindé 4. Colocou letra D. Perfeito, Conceição do Canindé. Lindo, lindo, lindo pela participação. Agora, o que eu quero também, não é só a participação, eu quero que você, por favor, só, e o Conceição do Candidate, tem vários polos que estão conectados conosco. O Alberto Ferreira colocou letra D também. Mas vai lá, gente, vamos lá participar, por favor. Tá? Então, vamos lá para o gabarito. Letra A. A remoção do duodeno seria mais drástica, por nele ocorre a maior parte da digestão intestinal. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. É que, na verdade, gente, os 25 primeiros centímetros do intestino delgado é o duodeno. E é no duodeno onde o processo de digestão dos nutrientes acontece em sua maior proporção. Portanto, se eu removo aquele primeiro pedaço ali, a consequência é mais drástica. É óbvio. Tá bom? Questão de número 2, na tela, diz assim, ó. O intestino grosso é um órgão de aproximadamente 50 centímetros de comprimento. E uns 7 centímetros de diâmetro. Podendo ser dividido em seco, colo e reto. Esse órgão está relacionado com, lembra o seco, né? Porque está lá o apêndice secal, que é aquele que inflama, a gente já conhece. O colo, colo ascendente, transverso e descendente. E o reto, sigmode e reto e ânus. Pronto. Beleza. E ele quer saber o seguinte. O intestino delgado, que tem aproximadamente 50 centímetros, tá? Ele está, é um órgão que está relacionado com o quê? Exatamente. Com que funções? Hã? Eu disse para vocês hoje. E eu disse, olha, isso aqui não ocorre no intestino grosso. Apenas coisa tal, tal e tal. Falei três coisinhas e uma delas está aí. Dois minutos e eu volto. E eu disse, olha, isso aqui não ocorre no intestino grosso. E eu disse, olha, isso aqui não ocorre no intestino grosso. E eu disse, olha, isso aqui não ocorre no intestino grosso. Beleza, galera! Tá aí, voltamos, voltamos, Conceição do Canadá, mais uma vez, colocou letra D de dado, tá? Então, vamos lá, olha aí. Gente, eu tinha dito a vocês que o nosso intestino grosso, ele faz absorção de água, formação de acúmulo de fezes, produção de vitamina K e B12. É isso, basicamente isso daí. E aí, questão de número 3, o pâncreas e o fígado são glândulas anexas do sistema digestório humano. Beleza? Entre as funções do fígado, destaca-se a capacidade de produção de uma substância que atua emulsificando as gorduras. Eu falei sobre isso para vocês hoje, inclusive eu disse onde é que essa substância é produzida e para onde ela vai. Qual é o nome dessa substância? É isso que ele quer saber. Como é o nome? Recebe o nome de quê? Fácil? Dois minutos e eu volto. Até já. Tchau. 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 Eu volto. Até já. Legenda Adriana Zanotto 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 Beleza galera, beleza, beleza, voltamos aí. O mais importante, como eu falei, é que você, não é o gabarito, mas que você tenha copiado ou feito o print aqui. Infelizmente o nosso tempo acabou, não nos permite continuarmos, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje sobre o sistema de gestório legal, né? A gente aprende umas coisinhas bacanas. Forte abraço a todos. Sexta-feira, nós nos encontramos com ciências da natureza, falando de um tema, ó, show de bola. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Outubro Rosa Atualmente, durante o mês, diversas instituições abordam o tema para encorajar mulheres a realizarem seus exames periodicamente. Legenda Adriana Zanotto